Estamos aqui em mais um vídeo que a gente traz 10 pontos a respeito de uma empresa. E uma das empresas que tem sido mais buscadas, que eu tô sendo mais questionado a respeito, é a Eletrobras. Você conhece a Eletrobras certamente se você consome energia elétrica, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente a energia que tá aí no seu celular ou no seu computador pode ter sido produzida pela Eletrobras ou transmitida até sua casa também por ativos que pertencem à Eletrobras. Falei Petrobras ou Petrobras? Falei Petrobras? Falei Certo. Bom, vamos então aos 10 fatos que você precisa saber caso você queira investir ou não em Eletrobras. Primeiro fato, é uma empresa gigantesca. É a maior empresa do Brasil do setor elétrico. Isso em market cap, em valor de mercado, é a maior transmissora do Brasil, é a maior produtora de energia do Brasil. Ela não é mais distribuidora. Mas se você pegar todas as empresas do setor elétrico, é a empresa que tem mais ativos e, portanto, é uma empresa que se você investe no setor elétrico, no mínimo, você precisa acompanhar para saber o que está acontecendo. Segundo fato, apesar do setor elétrico ser historicamente pouco volátil, por ter uma alta previsibilidade do fluxo de caixa, a Eletrobras chega a ser até uma exceção. É uma ação com uma volatilidade muito acima das outras empresas do setor elétrico e também é uma empresa que é volátil mesmo quando a gente compara com as outras empresas listadas. Por que isso acontece? Na minha opinião, as ações da Eletrobras têm uma volatilidade maior que a média. Por quê? Porque ela é controlada pelo governo federal. E, muitas vezes, o governo federal pode ser visto como um acionista não muito fiel à criação de valor. E, por conta disso, quando tem alguma mudança na política, quando tem algum tweet do presidente, etc., isso pode dar uma balançada no mercado e dar uma balançada também no caso das ações da Eletrobras. O terceiro ponto que eu queria trazer aqui é a venda dos ativos de distribuição. Os ativos de distribuição geravam muitos prejuízos para a Eletrobras. Ela detinha, dentro do seu balanço, algumas distribuidoras do Norte e do Nordeste. Essas empresas foram desestatizadas e, na minha opinião, graças a Deus, porque essas empresas traziam um prejuízo relevante para a Eletrobras. Teve ano que essas empresas perderam mais de 5 bilhões de reais do dinheiro, seu, mesmo que você não seja acionista direto da Eletrobras, você estava perdendo dinheiro também. Por quê? Porque a Eletrobras pertence à União, que, de certa forma, é minha, sua, de todos os brasileiros. Então, a partir do momento que você tem um ativo lá dentro da Eletrobras que tem um prejuízo bilionário, no final do dia, é você que está pagando essa conta. E agora, esses ativos não estão mais dentro do balanço da Eletrobras e, na minha opinião, ficou só o filé mignon lá dentro. Ativos de transmissão e ativos de geração que têm uma previsibilidade de geração de caixa muito grande. O quarto ponto que você tem que ficar atento é a forte recuperação dos lucros e resultados da Eletrobras. Tanto com a venda desses ativos de distribuição, como a melhor performance dos ativos de geração, transmissão e até mais eficiência em termos operacionais como um todo, tudo isso tem feito com que o lucro da Eletrobras se torne maior a cada dia. Isso é bom para mim, para você, para todos os brasileiros. É mais dividendo para o governo federal, enfim, fazer o que ele bem entender com esse dinheiro. Mas, no final do dia, os resultados da Eletrobras têm melhorado. Os dividendos que ficaram alguns anos sem ser recebidos começam a ser pagos novamente. Aliás, já teve uma distribuição forte em fevereiro. Tem mais um dividendo a ser aprovado pelos acionistas. E eu acho que, a partir de agora, a empresa tende a pagar dividendos altos e crescentes aos seus acionistas por conta deste crescimento de resultado que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. O quinto ponto. Apesar da rentabilidade da empresa ter melhorado nos últimos anos de maneira significativa, a empresa ainda opera com uma rentabilidade, infelizmente, abaixo da média do setor. Existem muitas oportunidades de ganho de eficiência. Enquanto essas oportunidades de eficiência não são materializadas, quem paga, de certa forma, é o acionista, com uma empresa menos rentável do que poderia ser. O sexto ponto é que a empresa tem passado por um processo de desalavancagem. A empresa tem hoje indicadores muito mais saudáveis de endividamento do que teve no passado recente. No passado recente, a empresa corria severos riscos de passar pelo pior. E por conta tanto da redução da dívida como do aumento do lucro, a relação dívida e geração de caixa hoje está bastante equilibrada e não é mais uma preocupação. Então, este é um ponto que você tem que levar em mente. O balanço da Eletrobras é hoje saudável. Aliás, isso acho que se estende às demais empresas estatais. Tanto Petrobras como Banco do Brasil, eu acho que essas três empresas aí, que são as grandes estatais, que são listadas na bolsa, são empresas que estão com o seu melhor balanço talvez em 10 anos. E todas elas estão com um valuation bastante deprimido ali. Então, eu acho que não só a Eletrobras como várias outras empresas são empresas interessantes para quem está sujeito a um daqueles pontos que eu falei anteriormente. Está sujeito à volatilidade dessas empresas que, de fato, é muito maior do que a média. Outro ponto importante, que até falei anteriormente, é o valuation da empresa. Se você pegar os números que existem de projeção de lucro para este ano e para o ano que vem, a empresa tem provavelmente um dos múltiplos mais baratos do setor elétrico. A empresa tem um múltiplo projetado mais ou menos entre 5 a 5 vezes e meia o lucro do ano que vem. E como a empresa tem essa forte geração de caixa e um balanço sólido, e eu acredito que a empresa tem tudo para ampliar ainda mais a distribuição de dividendos e ser uma das empresas que mais paga dividendos da Bolsa nesse atual preço no momento que a gente está gravando. Outro ponto importante é que a discussão de privatização da Eletrobras é uma constante. O governo federal já manifestou mais de uma vez o interesse em privatizar esse ativo. Provavelmente, na mão da iniciativa privada, essa empresa teria um grau de eficiência ainda maior e com isso poderia ter resultados maiores, maior capacidade de investimento e também maior capacidade de distribuição de dividendos. Existem vários modelos que estão sendo discutidos, não existe nada que está firme. Um dos modelos seria uma capitalização que diluiria a participação do governo federal e outra discussão é a venda de ativos e, inclusive, a venda da própria empresa como um todo. Não existe consenso sobre qual modelo deve ser seguido, mas eu diria que, dos últimos anos, este é o momento em que a conversa da privatização da Eletrobras está mais quente. Obviamente que não é uma tarefa fácil, existe oposição de várias forças, políticos, funcionários, etc. Mas eu diria que, desde o começo da minha carreira, este é o momento em que eu vejo a desestatização da Eletrobras como o momento mais próximo que eu já vi na minha vida. Outro fato que você tem que saber a respeito da Eletrobras é que o atual cargo de presidente da companhia, de CEO, está sendo ocupado interinamente. Quem ocupa este cargo é a senhora Elvira Presta, que substitui o antigo presidente Wilson Ferreira Jr., que fez, na minha opinião, um excelente trabalho, trouxe eficiência, resolveu vários problemas que a empresa tinha, mas ele resolveu se despedir da empresa, saiu da empresa e agora ele deve estar indo lá para a BR Distribuidor. E, para finalizar, isso aqui é uma obviedade, a Eletrobras é uma empresa de economia mista. O que isso quer dizer? Existe o controle da Eletrobras, que pertence ao governo federal. O governo federal possui mais de 50% das ações ordinárias e boa parte, ou melhor, eu diria quase que a totalidade das demais ações pertencem a vários investidores, fundos de pensão, investidores de pessoas físicas, fundos, etc. Então, dessa forma, podemos falar que a Eletrobras é uma empresa de economia mista. Tem tanto o governo como acionista, como também investidores individuais e investidores privados como acionistas da empresa. Isso, obviamente, em alguns momentos pode gerar atritos, uma vez que o governo, em alguns casos, pode usar, infelizmente, os recursos da empresa para fins políticos. Isso tem caído ao longo do tempo, vários instrumentos de governança foram construídos não só para a Eletrobras, mas para diversas estatais, mas isso pode ser, infelizmente, burlado de tempos em tempos e, às vezes, o acionista de Eletrobras pode ter que pagar uma conta que não era dele inicialmente. E você? Compraria ações da Eletrobras? Quero saber, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.